Olá pessoal, tudo bem? Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Eu vim trazer para vocês os kits que eu vendo. Esse aqui é o kit de uma cliente que ela pediu para me montar desse jeito aqui. Ela quis as pérolas número 8 e 6. Então, essas cores aqui foi o que ela me pediu. Eu só vou mostrar para vocês que vocês podem, nesse kit de 21 cores, você pode colocar as cores que você quiser, tá? Da número 3 até a número 10. E tem o kit também, só da número 3 e 4. Vocês podem montar o kit só da número 6. Todas essas cores aqui, tá vendo? Perolado, laranja, amarelo. Olha que kit mais lindo. Todas essas cores aqui, eu tenho 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Tá? Tá quase acabando. Pessoal, eu vou vender agora em dezembro. Tá? Tá quase encerrando o dia que eu vou viajar. Então, eu vou pedir para vocês, quem tiver querendo fazer pedido, façam logo, porque tá? Tá quase acabando as pérolas. Ó, esse kit meu aqui são 21 as repartições. Tá vendo? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 e 21. Esses quadradinhos aqui, a quantidade de pérola que vem dentro dele depende do tamanho. A número 10 é menor, eu tô vendo. Mas eu coloco ele bem cheio, tá vendo? A número 3 vem mais, a número 4, tá? A quantidade exata, eu não, de cada quadradinho desse. Agora, o kit todo, fechando esse kit aqui, ó, eu vou pegar essa balancinha aqui, vou ver se dá para vocês verem, tá? E vou pesar ele aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver, deixa eu só mostrar a câmera assim, ó. O kit todo, deixa eu aproximar assim, para, peraí. Ó, dá um quilo, um quilo duzentos e cinquenta e seis, tá? Quase um quilo e trezentas de pérola. Então, esse kit aqui, tá? Ele dá esse valor, os kits, tá bom? Tudo bem. Uma dúvida que vocês estavam me perguntando. Aí, me perguntaram lá, se eu tenho um fio de seda de um milímetro, tá? Eu ia fazer um vídeo só, mas eu vou fazer junto, né? Porque aí já tira duas dúvidas, ó. Eu tenho o azul, esse azul, caneta lindo, tem azul. Tem o laranja, tem esse aqui, ó, ó, que lindo, tá? Tenho esse, champanhe, tá? Preto, preto, esse aqui é um amarelo, né? Deixa eu ver qual é o amarelo, tá? Vermelho e tenho o rosa. Por enquanto, eu tenho essas cores aqui, tá? Dos kits, do fio de seda, um milímetro. Então, gente, eu vou falar com vocês, para vocês fazerem logo o pedido, se alguém tiver, tá? Eu vou encerrar as vendas lá para a semana que vem, só vou entregar algumas encomendas minhas e vou encerrar as vendas, porque eu vou viajar um pouco, tá? Ó, kit, esse fio de seda tá com um precinho excelente para vocês, tá? Então, vocês façam o pedido de vocês, ó, esse ano também eu nem vou pedir mais, tá? Aí eu tenho o kit de perolada, tenho o kit de de craquelada, tenho o kit de pitanguinha, tenho o kit de pérola 3 e 4, tá? Aí vão lá, façam o pedido de vocês, para vocês venderem bastante. E tem as minhas, as minhas sanguinhas, né? Pessoal, que eu... Tem as minhas sanguinhas que vocês sabem que eu vendo, tá? Qualquer coisa, me chame lá no... Deixe lá nos comentários que eu... Valores, pessoal, outra coisa. Valores, eu não vou falar aqui, porque os valores alteram muito, né? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu zap. Aí vocês me chamam e me perguntam quanto que tá o fio de seda e os kits, tá? E vamos lá para a gente vender bastante. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.